Música 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 Boas pessoal, Sancercals e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um Vídeozinho de Crazy Walls, é verdade pessoal Estamos aqui desta vez com O Wolf, oi ele caiu Oi eu estou pelado Estás pelado? Estás com uma tanguinha Só uma sunguinha rosa? Não, não, é o meu órgão O teu órgão, mas é musical? Uhum Ah pronto, estamos aqui Estamos aqui com o Poké Oi gente eu sou o Poké A Patrícia, tudo bem? Meu Deus do céu Música Cala-te! Não, deixa de ser gay meu Pelo amor de Deus meu Pessoal, o Poké é gay meu O Poké é muito gay Ainda há bocado estávamos a falar, ele disse que ficou muito louco E estava com vontade de pegar o menino Não foi o Wolf? Mas é porque o menino era bonito, era português também Deve ter sido português, deve Bom pessoal, estamos então aqui numa partida de Crazy Walls Mas uma coisa que eu vos quero falar Antes de começarmos a nossa partida é o seguinte O último vídeo de Crazy Walls Que foi o primeiro que eu postei no canal de Crazy Walls Que foi há dois dias atrás Ele bugou eu acho, por algum motivo Eu percebi que não teve o apoio que tiveram todos os outros vídeos do dia E eu tenho a certeza que não foi por causa do minigame Porque o minigame está épico Então por favor deixem um apoio ainda maior neste vídeo Que é para eu saber se vocês gostam do minigame E querem que eu continue a trazer aqui ao canal Por mim eu continuo a trazer porque o minigame está muito fixe Então digam aí nos comentários e deixem o vosso like Vamos então para a partida Vamos lá, já estamos então aqui na partida Estamos aqui no Crazy Walls Crazy Walls Vamos lá, pega aqui nas coisas todas vai Peguem todos os minérios Wolf Sim, 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 vou pegar tudo E o Poké está no outro time É sim pessoal, o Poké ficou no outro time Mas tipo, ele vai ficar conosco na mesma Tipo, ele vai matar o colega do time Nós vamos matar o colega dele Então pronto, tranquilo É basicamente isso E se o Poké não lagar, né? Se o Poké lagar, provavelmente ele vai morrer antes Olha, encontrei aqui um baú O que? Nunca joguei de time velho Nunca jogaste de time? Não É muito mais fixe É sério meu, não está a ver look block Que bosta O meu já vim vários look blocks O meu só tenho uma look block Eu tinha uma, mas eu tinha um minério na look block Meu Deus Não tem nada aqui Calma, deixa eu ver Está ali um baú também Calma Mano, pelo amor de Deus Vem logo alguma coisa Não vem nada mano Só tenho uma look Eu também não tinha uma Não se ferra aí né Meu Deus Mano, o Poké Tu és da nossa equipe Vai estar a falar assim Vamos matar Boa Caraca, achei uma coisa muito boa É? Aham Eu estou a abrir aqui os baús Mas sei lá Não tem nada de jeito Os baús Ah, eu acho que eu já estou pronto já Tá boa Mano, eu vou ter que abrir esta look block É a única look block que eu tenho Vamos lá ver o que acontece Vamos lá ver o que acontece Oh Um ouro meu Que bosta Ai arco Pronto, deixa cá ver Um spawn de lobo Eu vou comprar uma espada de shardmas Que eu acho que é o melhor a fazer Quanto custa? Custa 9 esmeraldas Tenho aqui 3 se precisares Eu tenho 10 aqui Eu tenho 10 Tá ok Eu vou comprar aqui Eia meu, não tem Tens ouro? Tenho, 14 Dá-me 3 Dá-me 3 Dá-me 3 para poder comprar um chestplate Boa, charpes da minha espada Dá-me 3 para poder comprar um chestplate Mano, eu vou me matar caso, juro Vais-te matar porquê? O que é que fizeste? Não compraste nada Olha a espada que comprei mano Compraste uma de unbreaking? Não comprei Mano Ah mano, tu não compraste de unbreaking, né? Olha, não consigo pegá-la Ah, pegou Ah, tu não compraste de unbreaking Bom, ela tem um poder especial Então vê lá o que é que tem Porque também não é só unbreaking Ela, tipo, dá-te 20% de speed Se tu fizeres defesa E tipo, ficas com mais boost Tipo, para correr, estás a ver? Então, também não é assim tão má Comprar uma sandora Isso ajuda um pouquinho Temes ouro? Acabou os meus agora Ai, meu Precisava... Quantas maçãs douradas tens? Duas Dá-me uma Não Dá-me Obrigado Pronto Estamos bem Estamos bem Estamos bem Será que não tem mais ouro? Mano, tem um minuto ainda para procurar Mano, eu não faço ideia Eu estou a tentar procurar até os baús Que estão aqui fora, meu Tu tens looky blocks? Abra as looky blocks Já abri as duas que eu tinha Já? Que bosta, mano Não encontro tipo, mais minérios bons, meu Não sei se é alguma outra sala ou assim Escondida Vem ouro, pelo amor de Deus Ah, que bosta Oh, encontrei outra sala com outro baú Olha, um ouro Pronto, não está mal Boa, boa Pronto Ixi, não tem nem para comprar um arco, mano Vou comprar um arco É? Comprar aí um arco Eu não sou muito bom em arco, então Nem lindo Estou atrás da parede, caso É? Aham What the fuck é isso? Ixi Já vamos matar o parceiro do póker, né? Não dá para partir Ah, eu vou ir para vocês aí, caso Depois, assim que abriu aqui eu vou entrar aí Tá bom, tá bom Olha, tem aqui mais minérios E aí, dedo Tinha no teto mais minérios Eu não tinha reparado Ele tá forte Aham Tá, mais ou menos Tá, nove fendas, meu Vamos matá-lo logo, tá? Beleza Você já entra aqui E já capota ele Ok Ah lá, eu tô com speed Ah, é bonzinho É bom, é bom 15 segundos, caso 15 segundos Sim, sim, sim Já tô aqui fora Vou comer a maçã já Não, não como já a maçã Onde que é, onde que é, Wolf? Onde que é? Aqui, aqui ó Ah, ok, ok, ok Vai, vai, vai Vai, já capota ele na porrada Vai, ele tá encantando Ele tá encantando Vai E vai, cai a parede Filha da mãe Vai, 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 vai Mata, mata o gajo Mata o gajo Mata o gajo Mata Mano, mano, mano Matamos Pronto, já está Matou Toma, 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 toma Poké, tens espada Ah, tens espada Eu tenho Só precisa de uma maçã dourada Mano, tenho cuidado Estão aqui a vir Estão aqui a vir Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Mate esse gajo Mate esse gajo Matei um Pronto, ok Cuidado, cuidado Estão aqui muitos Estão aqui muitos Estão aqui muitos Estão aqui muitos Ajuda, ajuda Poké Ajuda, ajuda Poké Estão matando, calma Mata o gajo Que filho da mãe Que filho da mãe What the fuck Ei, eu tenho Ender Pearl Que filho da mãe, mano Deve ter sido Pode ter mais maçã, Poké Não, eu tenho três Eu vou comprar mais, calma aí Deixa eu comprar coisas aqui Está aqui um gajo Está aqui um gajo Está aqui um gajo Você tem aí, Wolf? Não, não tenho mais nenhuma Meu Deus Pega aqui, pega aqui, ó Mano, matem o gajo Mantem os gajo Meu Aí Filho da mãe Vem cá Matei uma Matei uma Olha o gajo já comi maçãs douradas Pra caraças, mano Tá pegando as minhas cabeças, Poké Mano, mano, eu preciso da vossa ajuda Eu preciso da vossa ajuda Eu matei Espera aí Mano, eu preciso de uma cabeça, mano Eu preciso de cabeça também Eu já peguei cabeças aqui What the fuck Eu não consigo matá-lo, mano Eu não estou a conseguir matá-lo O gajo está sempre a fugir, meu Ah, agora já foste Agora já foste Agora já foste Meu Deus do céu Não foste nada Não foste nada Mas o gajo está sempre a comer maçã dourada O gajo está sempre a comer maçã dourada Ah, agora já foste Agora já foste Já foste Já foste Pronto, matei Vamos juntar Bora juntar Bora juntar Calma Mais ultima Tá Eu tenho que estar atento aqui Tenho que ver Eu tenho uma cabeça Pronto, eu tenho uma cabeça Ah, peguei um enderpeel Boa Tá Cabe... Com cabeça compramos Lucky Block, né? Deixa eu cá ver Sim, sim Weapon Healing Armor Eu vou comprar Healing, eu acho Vou comprar Healing Pronto, comprei uma Lucky Block Healing Cuidado 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 Calma Atentos Atentos Ok, mas... Coisa de... Healing Exato Splash Potion of Healing Tenham que... Cuidado Tenham cuidado Vai, vai, vai Atrás do Wolf Vai, bora Mano, somos três mano Nós temos de ganhar isto Cuidado 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 Estão aqui pois Calma, calma, calma Meu deus seu Meu deus seu Meu deus meu deus Vai, 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 vai Calma, gastei Ah Meu deus Pera, 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 pera Uma santa dourada Morreu, matei um Mataste, mataste um? Matei um Pronto, ok Vem aqui, vem aqui Rápido, rápido, rápido 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 Meu deus, este gajo está muito OP 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 Meu deus seu Meu deus Ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me Meu Deus Mano, pera aí, calma Pronto Mano, eu estou com três corações Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não tenho maçã dourada Não tenho nada Vai, vai, Wolf Estou a ir atrás do gás Estou a ir atrás do gás Isso, isso Calma Morreste? Filha da mãe O gás teleporta-se, mano Cuidado atrás, cuidado atrás Cuidado atrás Pera, está aqui o Wolf O gás estava aqui atrás Ai Não, não Eu tenho um gás atrás Eu tenho um gás atrás Não, não, não Não, não Morri, mano Morreu? Filha da mãe, meu Caraças Mas tu conseguiste matar um, não foi? Deixa eu ver Não, vou morrer também Morreste? Vou morrer também, morri Morreste? Filha da mãe, meu Deixa cá ver Ah, ok Eu não consegui matar ninguém, meu Peraí, deixa eu ver Eu matei três Ah, o Pokém morreu E depois Ah, eu morri, mano É que eram dois contra mim, mano Eu só consegui matar um Na partida inteira, meu Que coisa chata, mano Os gás já arranjam Ender Pearl E arranjam Maçã dourada Para carassas Eu não sei como, meu A cena é que é boa sorte, meu Os minérios às vezes Podem vir com muitas Lucky Blocks Às vezes não Meu Deus Bom, vamos para outra partida, pessoal Ok, pessoal Já estamos então aqui Para mais uma partida E agora Pelo amor de Deus Que tenha alguma coisa Esta porcaria de minérios, meu Vamos ao Lucky Blocks já Já? Boa, 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 boa Só parte a porcaria toda Parte a porcaria toda Mano A pedra pode vir Lucky Blocks também ou não? Não, não É só os minérios Pelo menos que eu saiba Só os minérios Só os minérios, né? Pois Mano, não vem nada, mano Que coisa bosta Opa, uma Lucky Blocks É sério que vocês estão a ouvir tantas Lucky Blocks assim? Eu tenho duas Eu já Mano, não vem nada Para mim Nada Um minuto e vinte Olha para isto, mano Não dá para comprar nada Moiou, casão Meu Deus Moiou pouco, né? Nossa, eu estou bem essa Essa eu estou mal para caralho A gente vai sair rebentando os caras Vem para este lado Vem para este lado, Wolf Vem para este lado Aqui Aqui, olha aqui Olha os gajos deste lado Acho que deste lado dá para matar Fácil Deixa-me tentar encantar aqui Rápido Ainda tenho Ah, ainda tenho tempo Vou encantar aqui as coisas Foi uma coisa que eu não fiz Fantástico do coala, Casio Para mim ficar vivo Casio, a gente vai ter que rebentar os caras, mano Tá sué Já vamos matá-los I'm breaking Que bosta, mano Que armadura lixo Boa, peguei protection 1 em tudo Eu não Olha aí, projectile protection Protection, I'm breaking 1 protection Filha da mãe, mano I'm breaking, mano I'm breaking What the fuck Peraí, dei aqui uma escada, mano Deve ter aqui um baú Aqui em cima deve ter um baú Vai que lixar Ah Meu Deus do céu Ali deve ter algum baú Vê lá ver Vai lá ver Não tem? Não Não Caga nisso, caga nisso Vamos para aqui É o vermelho ou é o verde que cai primeiro? É as green walls Green walls, green walls Vamos jantar para aqui Calma caso, calma caso Anda, Wolf Vai cair Vai cair Aqui, aqui estas Estas aqui Estas aqui Estas aqui Vai, vai Anda para aqui Cuidado Cuidado Está aqui um Está aqui um Anda Estás a vir? Bora pega ele Estou aqui atrás Estou aqui atrás Ah, já te vi Já te vi Vai Só vai Só vai Vem cá Só vai 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Mata, 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 mata Matamos Matamos Olha outro Olha outro Oh, Deus Maçã dourada Eu tenho maçã dourada Vem cá, Wolf Vem cá, Wolf Toma Duas Boa, boa Tinha quatro maçãs douradas O gajo, mano A cabeça troca lá, caso A cabeça? Espera aí Sim, sim Sim, sim Espera aí Villager, vem cá Mano, são muitos São muitos, são muitos São muitos, são muitos Espera aí, healing Ok, troquei, troquei Troquei a cabeça Calma, calma, Wolf Calma, Wolf Calma, Wolf Calma, calma Calma Não vais, não vais, não vais Não vais Não vais Espera aí Espera aí Estou indo, estou indo, estou indo Estou batendo nos gajos Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Meu Deus Meu Deus Boa casa O gajo está quase sem vida Quase O gajo está sem vida Vai, 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 vai Mata esse, mata esse, mata esse Ah, não, velho Mata esse Mata esse Meu Deus O gajo está sem vida O gajo está sem vida O gajo está sem vida Filha da mãe Não é possível, mano Não é possível Mano, não é possível O gajo está com dois de vida Mano Dois de vida Mano, matei Matei, matei Fostou, matei, matei Matei, matei eu Mano, que bosta com isto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Matei, matei Matei, matei Matei Calma, mata esse bicho Filho da Filho da mãe Tinha alguma coisa boa aí Ah, não Morri O pocket desapareceu, mano Não apareceu em lado nenhum Cara, é muito ruim Mano, eu matei dois gajos Mas não consegui as cabeças Tu ficaste com as cabeças Sim, estou com a cabeça aqui Vamos ver Tá O que é que veio? Peito dourado Nossa Tá, dá-me aí alguma coisa Maçã dourada, boa Tenho quatro maçãs douradas, mano Tenho duas, tenho duas Mano, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Deixa-me comer Aqui, aqui Cuidado, cuidado Cuidado Tão-me a bater, tão-me a bater, mano Tão-me a bater Não sei o que é Ah, é esta porcaria, meu Morri Deixa, foda-se Pronto, vai Bora, bora Vem cá Cuidado, cuidado, cuidado Mata, 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 mata Mata o ovo Mata o ovo Bate no gajo Bate no gajo Bate no gajo Mano Mano, com fogo não Com fogo não Ah, com fogo não 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 Mano, mano, mano Eu preciso fugir Eu preciso fugir Tô com um coração Morri Fia da mãe, mano F*** Mano, os gajos Vem com espadas de sharpness De, de, de Fire aspect, mano Como? Sim, sim Porque é kit É kit São kits, né? Que se compram Que filho da mãe, mano Os gajos vêm com kits Fodilhões, mano Vai, Wolf Tu consegues Mataste-os a todos, né? Matei um Matei um Matei um Só para cima de algum lugar Só tem seis vivos, Wolf Só três pessoas vivas, mano Só três pessoas vivas Ou seja, já sou a um de cada Matei esse gajo Matei esse gajo Não, não, não Eu vou te empurrar para fora Eu vou te empurrar para fora Cuidado Ih, estão os dois contra ti, meu Ai, não, não estão nada Não estão nada Estão os dois contra esse Que tu estavas a bater Come maçã dourada Isso Acabou a maçã Acabou a maçã Não foi mal Não foi mal Só vai Vai, 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 vai Isso Matei esse aí Pega esse loop Mata Um vai matar o outro Tu vais matar o outro, meu E tu vais ganhar Vai Vai, Wolf Vai, Wolf Só falta isso, Wolf Só falta isso, Wolf Só falta isso, Wolf Ganhaste Ganhaste Ganhei Ganhaste Ganhamos, caraças, meu A minha time ganhou, mano Que louco, meu Eu sou o rei do PVP Para, mano Que louca a partida, mano Vou mudar o nome para o Wolf Ou um PVP, mano Filha Venham aqui para o lobby 35 Mas bem, pessoal Espero então que vocês tenham gostado Deste minigame aqui Deste Crazy Wolf Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favoritem se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Foi muito louco Estas duas partidas Joguei bem melhor na segunda Mas mesmo assim Acabei por morrer Mas o Wolf ganhou Pela minha equipa Então já estou feliz É isso mesmo E o Poké perdeu nas duas E o Poké não foi nada Fiquei sozinho Isso é choro Isso é choro, mano Isso é choro Mas bem, pessoal É isto Like, favorito E comentem mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem